Aqui nesse nosso vídeo de hoje, você saberá mais sobre apropriado e coisas, que tenho certeza que você não sabia sobre essa palavra. Mas antes de eu começar, seja bem-vindo ao canal Dicionário Online. Não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho para você ficar por dentro dos nossos novos vídeos. Significado de apropriado Adjetivo Que foi alvo de apropriação? Que foi ocupado? Que foi adequado? Característico ou desenvolvido para um único propósito, adequado ou conveniente. Sinônimos de apropriado Apropriado é sinônimo de propício, adaptado, ajustado, conveniente, adequado, favorável, oportuno, tempestivo. Antônimos de apropriado Apropriado é o contrário de inapropriado, inconveniente. Definição de apropriado Classe gramatical Adjetivo flexão do verbo apropriar no Particípio plural Apropriados Feminino Apropriada E não deixe de se inscrever no canal para conhecer mais significados de outras palavras. E agora irei deixar para você um vídeo que o YouTube está te recomendando e que tenho certeza que irá te ajudar também. E agora irei deixar para você um vídeo que o YouTube está te recomendando e 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 que o YouTube Obrigado.